Praticamente desde o primeiro jogo que ele lançou online, existia automaticamente a necessidade da própria empresa desenvolver artimanhas e ferramentas para poder detectar pessoas que estão usando trapaças. Como jogos online principalmente requer que você se dê melhor que outra pessoa, muita gente acaba sendo tentada a usar esses tipos de trapaças e conseguir passar os amiguinhos na frente. E desde então foram desenvolvendo formas de seguranças para poder parar esse tipo de trapaça. Existem umas que são fracas, outras que são boas e outras que acabam sendo tão boas, mas são muito agressivas ao computador e à privacidade do usuário. E esse dilema não é desde agora e sim vem de muito tempo e vai talvez continuar muito tempo sendo discutido sobre isso aqui. O fato é que muita gente trapaceia nos jogos e existe uma certa demanda e procura por esses tipos de software que vão te dar vantagens num jogo. Muitos são inclusive pagos justamente para poder ganhar em cima da necessidade de alguns jogadores. Muitos jogos inclusive simplesmente foram devastados porque eles não conseguiram conter efetivamente esse número de players usando trapaças. Um deles foi o Grand Chase no passado e o Ragnarok teve sua economia basicamente arruinada por causa de bots dentro do jogo. Outros jogos acabaram se dando um tanto melhor como por exemplo o Valorant. Porém para isso eles precisam instalar um programa no seu PC que fica ali a partir do momento que o Windows liga, tem permissão de administrador. Basicamente se tiver alguma falha as pessoas podem usar esse programa para poder invadir o seu computador. Então é algo extremamente complicado que a empresa precisa estudar muito e fazer 100% redondo para evitar tipos de problemas com o usuário final. E ainda dependendo da empresa tem toda aquela questão de segurança. Será que esse programa aqui que a princípio não é para usar nada ali que vai estragar a experiência com o jogo, será que ele vai também garantir minha privacidade? Será que esse programa não está enviando nenhuma informação para nenhum lugar? E a briga de hackers, cheaters contra as empresas nunca vai acabar. Provavelmente pode ter até uma vitória para o lado dos caras que estão trapaceando. Pois é, né? Em meio a ferramentas de banir a pessoa por número de hardware, ela nunca mais conseguir jogar nenhum jogo daquela empresa. Ou banir de formas criativas que simplesmente faz você ser punido e não querer voltar mais a jogar o jogo. Está surgindo um novo tipo de ferramenta hacker que simplesmente pode arruinar os jogos. Isso porque ele tem a maior vantagem de todas, que todos os hackers aí até hoje falham, que é ser indetectáveis. Nenhum é indetectável e é basicamente isso que fazem eles precisarem ser atualizados constantemente. Porque eles são detectáveis, a empresa lança um update para acabar com aquilo e a pessoa precisa, né? O desenvolvedor daquele software que vai trapacear precisa desenvolver ali, se adaptar às novas atualizações que aquele jogo aplicou. Porém, este hack não. Este hack é basicamente indetectável, tá? Isso porque ele não usa acesso aos arquivos, como todos os hackers precisam acessar os arquivos do jogo para fazer alguma modificação. Seja para poder mostrar onde o jogador está atrás da parede no jogo de FPS. Seja para mostrar a distância de uma skill no caso de um script que a galera usa no League of Legends. Esses softwares modificam, eles colocam informações na tela que não eram para estar ali para você e te ajudam de alguma forma. Mas este aqui não. Este aqui, ele é simplesmente indetectável pelo fato de que ele só precisa ver o seu jogo. Só precisa ver o que está acontecendo com o seu jogo. É como se fosse um Pro Player segurando o seu mouse na mão e jogando por você. Então, isso é impossível de ser detectado. Pelo menos, por enquanto. E como isso é possível? Simplesmente usando uma das coisas mais populares hoje em dia. Que é Machine Learning e Inteligência Artificial. Hoje, basicamente em tudo, você usa em coisas a lazer, a coisas mais sérias da Inteligência Artificial. Sabe aquele filtrinho de cachorrinho no Instagram que o Mano Brown colocou sem querer? Pois é. Aquilo ali, até pouco tempo atrás, você precisava de um After Effects, um programa de edição mais complexo para ficar vendo quando o cara se mexe e tentando seguir o nariz dele para colocar o focinho do cachorro, por exemplo. Agora, graças à Inteligência Artificial, ele consegue ler muito rapidamente todos os detalhes do seu rosto, saber onde está seu nariz e sua boca e aplicar filtros. Desde filtros básicos, como esse do cachorrinho, a filtros avançados, sei lá, se transformar em um cara da Disney, enquanto você consegue se movimentar normalmente. Então, querendo ou não, a Inteligência Artificial está evoluindo muito. O Machine Learning, basicamente, compôs isso porque ele analisa comportamentos, analisa padrões e consegue aprender com isso e aplicar isso de alguma forma. E é onde eu quero chegar. Porque se hoje os aplicativos mais básicos conseguem colocar um focinho de cachorro em você, conseguem se transformar em um personagem da Disney, enquanto você balança a cabeça rapidamente. E isso daí não laga, isso daí não atrapalha a performance do seu vídeo de forma nenhuma. Por que que agora os programas não conseguiriam ler, ver onde está um jogador e conseguir apontar a sua mira diretamente para ele? E é exatamente isso, é assim que funciona este novo cheat aí. Ele basicamente analisa a tela, ele só precisa de um vídeo do seu computador. Ele vai analisar a tela, ele vai detectar jogadores na tela e automaticamente ele vai conseguir ver quem é inimigo e conseguir pegar o mouse totalmente com a Inteligência Artificial sem você precisar fazer nada e conseguir mirar onde ele precisa. E você vai simplesmente ter uma melhora de desempenho incrível. E como eu falei, isso aqui não requer em nenhum momento que você instale nada no seu computador. Você pode usar uma placa de captura, por exemplo, para espelhar a sua tela em um outro computador com esse tipo de programa rodando. Então ele vai conseguir ver o que você precisa fazer e vai fazer os movimentos necessários para você ganhar uma partida ou algo do tipo. E o pior de tudo é que esse tipo de trapaça antigamente era exclusivo a só PC, né? Porque no PC é onde você tem esse tipo de permissão para instalar software mais intrusivo se você quiser. E agora não, como ele só precisa de uma tela, de uma placa de captura. Então, você já sabe onde eu quero chegar, né? Você pode conectar o seu console nisso aí e jogar um FPS, um Halo e ser o melhor do seu bairro, por exemplo, usando uma trapaça tosca dessa daí. Então sim, é isso que está acontecendo. O grande problema disso aqui é o fato da indetecção. É complicado você detectar isso e se você tinha jogadores que eram bons sendo chamados de hackers, tu imagina agora, né? O cara às vezes é bom, mas e se ele não for bom? Se ele estiver usando outro programa? E aí que está o grande problema. Porém, existe talvez uma possível solução para isso, mas ainda não. E provavelmente estaremos um pouco longe dela. Isso vai depender muito das empresas. Elas vão ter que fazer aí um malabarismo para conseguir resolver. E o que seria isso? Como impedir essa inteligência artificial de jogar por você e jogar muito bem? Então, basicamente, uma outra inteligência artificial que saiba detectar que você está utilizando uma inteligência artificial. E isso é bem louco de se pensar. Mas seria o seguinte, basicamente, da mesma forma, essa inteligência analisaria a sua partida, sua câmera e veria como você se movimenta. E alguns padrões ele poderia usar ali como base e ver outros padrões de outras pessoas que também utilizaram o mesmo software para conseguir detectar de alguma forma que você estava usando esse tipo de trapaça. Muito mais complicado, mas ainda assim seria uma forma possível e as empresas precisariam aprender a desenvolver agora um novo tipo de anti-cheat, que seria uma inteligência artificial também. Então seria basicamente uma guerra de inteligência artificial, quase uma brincadeira de polícia e ladrão aí. Enfim, esse tipo de trapaça provavelmente vai afetar muito, principalmente, os jogos de FPS, onde existe uma grande demanda para esse tipo de trapaça. Mas também isso pode se aplicar a outros jogos. Basta apenas o software se adaptar a isso e conseguir tomar decisões muito mais rápidas que um jogador comum, por exemplo, não conseguiria. O fato é que é bem louco pensar nisso e esse tipo de inteligência artificial já está rodando, já está em funcionamento, embora ainda não está acessível para um grande público, pelo que eu percebi. Mas isso é questão de tempo para o negócio ficar realmente popular. E aí realmente isso pode arruinar a experiência da galera que joga online, infelizmente, né? Como se os hackers normais já não atrapalhassem. Agora tu imagina um indetectável utilizando inteligência artificial. Realmente pegar e realmente for simples de implementar. Inicialmente não é tão simples de implementar porque você precisaria de uma máquina à parte para poder ler o que está acontecendo na tela. Mas e se, sei lá, um dia inventarem um dispositivo que já faça isso automaticamente. Você tem que conectar entre um intermediário, um teclado e um mouse apenas e o negócio já joga para você. Isso não está longe de acontecer, sabe? Então, sim, é bem complicado essa trapaça aí e pode ser que futuramente tenhamos mais casos dela aparecendo. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Obrigado pela visualização. Deus beijinhos de abraços. Eu fico por aqui e fui. Deus beijinhos de abraços.